Chegando aqui numa segunda diferente, pense numa segunda diferente, começo de semana com a cara de feriado em Campina. Gente, não é feriado não, é feriado para algumas categorias, né, que anteciparam feriados e tal, mas é aquela velha história do imprensado. Imprensaram a segunda geral, né? Então a gente abre a semana aqui no Em Dia, demonstrando que Campina já respira feriadão. Segunda-feira atípica na Rainha da Barborema, que amanhã comemora 158 anos. O repórter Diego Araújo foi ao centro conferir a movimentação do comércio nesta segunda-feira imprensada. Acompanhe. A semana começou com cara de feriado. Apesar disso, no centro de Campina Grande, o comércio funcionou normalmente, mas a movimentação de consumidores foi pequena. Está bem mais calmo do que o normal. No trânsito. Também mais calmo. Então dá para vir fazer compras, resolver as coisas aqui mais tranquilo. Com certeza, bem mais tranquilo. Se fosse assim, seria ótimo, todas as vezes. Bom para fazer compras? Só falta dinheiro para a gente fazer a compra à vontade. Só medo. Até o calçadão da Cardoso Vieira, que tradicionalmente reúne muitos campinenses, estava assim. Feriado, quando se fala no feriado, o cara já está passando todo mundo já sem fazer nada. E nós estamos observando que a cidade está praticamente vazia. Não totalmente, mas está praticamente vazia. Até o calçadão, né? Não, isso é de praxe aqui na segunda-feira, está lotado. Hoje você vê como é que está. Você pode andar à vontade que nem toca em você. E é o que nós vemos, né? Nosso país não é isso? Feriado, tal dia, o cara já está preguiçoso. E não resta dúvida que é isso que acontece mesmo. E não resta dúvida que é isso que acontece mesmo. E não resta dúvida que é isso que acontece mesmo. E não resta dúvida que é isso que acontece mesmo.